Fala pessoal do oitavo ano A, bom dia e de volta para mais uma aula de educação física, depois dessa parada, desse recesso tecnológico, vamos dizer assim, voltando, até porque precisamos dar sequência ao nosso LIP do quarto bimestre, lembrando que a gente já está no último bimestre, eu fiz questão de mudar até a plataforma para aparecer aqui para vocês, para a gente não perder esse vínculo de estar se olhando um pouquinho, pelo menos vocês a mim, isso que me importa, e vamos seguir, vamos seguir com a parte prática, primeiro depois a gente já começa o LIP do quarto bimestre, e obviamente como vocês gostam de dançar, e a dança é uma baita de uma atividade física, então eu trouxe aqui novamente mais uma dança para que a gente possa se deleitar e usufruir de uma boa atividade física, então aproveita, aumenta o som e vambora! Música 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 Aê! Confesso que dancei um pouquinho também, é muito bom, né? Muito bom, música é boa, dançar e mexer é muito bom, fazer atividade é muito bom, né? Então, e outra, já falei para vocês o quanto melhor a circulação no cérebro e nos prepara para a atividade que está por vir, como agora, é uma atividade é uma atividade é uma atividade, uma atividade é uma atividade, uma atividade totalmente teórica, né? Então, espero que vocês tenham aproveitado e, obviamente, vamos dar início ao nosso quarto bimestre, tá aí, quarto bimestre, sistemas de jogo nos esportes de invasão, obviamente a gente tem que lembrar primeiro, o que é um esporte de invasão? Então, o esporte de invasão é quando eu preciso invadir a quadra adversária para eu poder pontuar, seja para fazer o gol, seja para fazer uma cesta, enfim, seja para fazer ponto, eu preciso invadir o campo adversário para poder pontuar, isso é esporte de invasão. Então, eu até pus aqui alguns exemplos, né? Para que isso fique muito claro para vocês, então está aqui, ó, o basquete é um esporte de invasão, o futsal é um esporte de invasão, o futebol americano é um esporte de invasão, o handei, futebol, enfim, são esportes, novamente, que eu preciso eu preciso entrar no campo adversário para eu poder pontuar, fazer o gol, fazer a cesta, enfim, eu preciso invadir, tá bom? Então, obviamente, já explicada essa situação, né, vocês vão ver lá na página 4, 4, organize suas ideias, né, as principais características dos esportes de invasão. Então, eu já estou trazendo o que está configurado já no LIP para que vocês tenham isso muito claro e muito bem descrito de forma correta. Então, vamos lá, principais características dos esportes de invasão, o objetivo é introduzir ou levar a bola até a meta adversária, ou seja, eu preciso invadir o campo adversário levando a bola a ponto A. Ponto. Ao mesmo tempo que a equipe ataca, precisa defender sua meta. Então, eu ataco, mas eu sei que se eu perder a posse de bola e o time adversário vai me atacar e eu preciso defender a minha meta para eles não pontuarem. É preciso acertar o gol, a cesta, o endzone ou outra área específica no campo adversário. Então, para fazer o gol, eu preciso fazer com que a bola ultrapasse a linha onde está o gol. Para eu fazer cesta, eu preciso que a bola entre dentro do aro e assim por diante, tá? E, geralmente, os esportes de invasão são esportes coletivos, ou seja, não é jogado sozinho, tá? Tem sempre uma galera comigo, um, dois, três ou mais pessoas comigo para que nós juntos possamos entrar e pontuar na quadra ou no campo adversário. Tá aí alguns exemplos de esportes de invasão. Tá aí o hockey sobre a grama, o futebol, o handebol, o futsal, o futebol americano, o rugby, como eu exemplifiquei aqui e trouxe isso bem claramente, bem visualmente, para que vocês não tenham dúvida disso que eu estou falando, tá? E, obviamente, passando para a página 5, ele vai dar um foco na questão do basquete, né? Em ataque e defesa no basquete. Então, no meio da página 5, tá lá. Como você sabe, o basquetebol é um esporte de invasão, ou seja, é um esporte cuja dinâmica se define pela sucessiva oposição das ações das duas equipes que estão em disputa. Quando uma equipe ataca, a outra defende e vice-versa. Tá? Então, eu acho que aí não tem nenhuma dúvida, porque vocês já estão muito mais do que acostumados a terem esse tipo de esporte lá dentro da nossa escola, né? Onde temos a quadra, a quadra dividida no meio. Então, por que dividida no meio? Porque eu tenho minha quadra defensiva e ofensiva. Então, eu tenho minha quadra que eu tenho que defender, a quadra que eu tenho que atacar. E, assim, ora quando eu estou com a bola, eu ataco, ora quando eu estou sem a bola, eu defendo. Tá bom? Portanto, durante a partida, uma equipe deve buscar formas táticas de... Então, tá aqui, formas táticas de atrapalhar ou desorganizar as tentativas de ataque adversária. Tá? Então, eu vou tentar desorganizar o adversário de alguma forma, para eu recuperar a posse, não deixar ele pontuar. Desestabilizar os pontos fortes das estratégias e das táticas ofensivas e defensivas do oponente. Então, como eu faço isso para desestabilizar, por exemplo? Então, eu vou dar um exemplo muito fácil. Estamos num jogo de futsal, tá? Ou no handebol. Eu sei que aquela menina, ela joga muito, a ponto que quando ela está com a bola, ela consegue dar os três passos e arremessar e ninguém segura. E ela realmente, quando ela arremessa, ela vai fazer o gol. Ou o menino é muito habilidoso, né? Dribla muito. Então, quando a bola está no pé dele, realmente, a gente sofre grande risco de sofrer o gol. O que eu tenho que fazer para desestabilizar? De repente, pegar um jogador e deixar marcando ele. Não deixar ele receber a bola. Porque se ele não recebe a bola, ele não tem como pontuar. Então, eu já estou criando uma estratégia para desestabilizar a equipe adversária. Sob um ponto forte que ela já tem. Tá? E manter o equilíbrio da sua própria organização. Certo? Então, se o time já entra com uma estratégia, um esquema tático definido pelo treinador, quanto mais ele respeitar aquela tática e aquele esquema, aquela tática, aquela estratégia pré-definida pelo treinador, maior são as chances de você ter êxito. Ou seja, de você ter sucesso. Ou seja, de você ganhar aquela partida. Certo? Então, está aqui desestabilizar, desorganizar e o seu equilíbrio de time. Essas são as formas táticas de ataque e defesa. E eu acho que também não é só, obviamente, no basquete, como em qualquer esporte de invasão. Isso daqui acaba sendo algo que está muito intrínseco. Acaba sendo a alma doido de qualquer esporte de invasão. Você tentar desorganizar o seu adversário, tentar desestabilizar ele de alguma forma e manter o seu equilíbrio para que você tenha sucesso e êxito do seu jogo. E aí ele vai para a questão dos sistemas defensivos no basquete. Certo? Então, o que seria os sistemas defensivos no basquete? No basquetebol existem dois tipos básicos de defesa. Um que se baseia na marcação zona, ou seja, você marca um espaço da quadra. Por isso que é zona, eu vou marcar esse espaço da quadra. Ah, se entrar o Wilson, eu marco o Wilson. Se entrar o Joãozinho, eu vou marcar o Joãozinho. Por quê? Porque eu tenho que marcar esse espaço. Eu não marco o jogador, eu marco o espaço. Ou por regiões da quadra, onde o jogador responsabiliza-se por uma determinada área do campo de jogo. E outro que se fundamenta na marcação específica de um determinado jogador, denominada demarcação individual. Então, a gente tem a marcação por zona, onde eu marco o espaço da quadra. E eu tenho a marcação individual, que aí eu marco o jogador. Então, se meu objetivo é marcar o Joãozinho, eu vou atrás do Joãozinho até o final. Eu tenho, sou responsável por marcar o Joãozinho. Ah, mas o Pedrinho passou. Pedrinho não é para eu marcar. Eu tenho que marcar o Joãozinho. Então, isso é respeito à tática. Tá bom? Então, Olipe nos traz dois tipos de defesa. Mas eu fiz questão de mostrar que existem mais e são quatro. Mas eu deixei um retângulo bem vermelhão, tá? Mostrando quais são os dois do Olipe. E os outros dois eu trago por curiosidade, ok? Então, sistema de defesa 2-1-2, o posicionamento 2-1-2. Então, 2-1-2. Certo? O primeiro é sempre a primeira linha. Segunda linha, terceira linha. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Certo? Por isso que é 2-1-2. Tá? Sistema de defesa 1-2-2. 1, primeira linha, 2 e 2. Esses daqui são os mais tradicionais. Eu posso compor de outra forma, professor? Conforme você quiser. Então, pode ser 2-3. Pode ser 1-3-1. E assim você pode brincar. Quem é treinador pode brincar do jeito que ele pode configurar a equipe dele sem nenhum problema. Eu trouxe esses dois porque é onde o Lipe nos traz, nos mostra a questão da marcação por zona estratégia tática, onde minha equipe se prontifica a marca o garrafão para que a equipe adversária, se for arremessar, arremesse do mais longe possível da minha cesta, que é quanto mais longe, maior a probabilidade de ele errar. Quanto mais perto, maior a chance de ele acertar. Então, você vai criar estratégias para que isso não aconteça, não deixe o adversário pontuar sobre você. Tá bom? Isso tá na página 6 do Lipe. Página 6 do Lipe. Certo? Tá bom, pessoal? Então, acho que a gente já começa um bom passo. Vocês têm que ter a ideia do que o Lipe nos traz, que ele vai trazer esportes de invasão. Vou fazer um resuminho aqui da aula. Esportes de invasão, você é obrigado a invadir o campo adversário. Você tem o seu campo para defender. Você tem a sua meta para defender, ou o seu gol, ou a sua cesta. Ou o seu end zone, que é no futebol americano. E você é obrigado a atacar para pontuar. Certo? Então, isso é esporte de invasão. Eu vou invadir. O sistema, aí ele vem para o ataque e defesa do basquete. E a gente entendeu que não é só do basquete, mas sim de qualquer esporte coletivo de invasão. Onde eu tenho que desorganizar a equipe adversária. Eu tenho que desestabilizar a equipe adversária e manter o meu equilíbrio. Para quê? Para que eu possa ter sucesso de vitória. Tá bom? Então, essas são as três principais conotações, a alma de qualquer esporte, a alma tática de qualquer esporte de invasão. Desorganizar o adversário, desestabilizar o adversário para que ele não tenha sucesso nas suas questões táticas. E eu manter o meu equilíbrio, o meu respeito, meu respeito à tática. Certo? E mostrei para vocês que existem duas situações de marcação. No basquetebol, e isso vai se estender, vocês vão ver para outras modalidades também. Mas no basquete existe por zona e individual. Por zona, eu vou marcar o espaço da quadra. Individual, eu vou marcar o jogador. Tá bom? E dentro do sistema tático, dentro da estratégia, você pode definir as questões das linhas. Geralmente, são compostas por três linhas, e essas linhas é do começo do garrafão, que a gente chama da cabeça do garrafão, para a sexta. Então, se o posicionamento é 2, 1, 2, a primeira linha, 2, segunda linha, 1, terceira linha, 2. Se o posicionamento for 1, 2, 2, a primeira linha na cabeça do garrafão aqui, 1, 2, 2. E assim vai. Tá bom? Beleza? Na próxima aula, eu já trago as peculiaridades, ou seja, as diferenças da marcação individual e da marcação por zona. E assim a gente vai seguindo do leap do quarto e mestre. Certo, gente? Então, eu fico por aqui. Deixo um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E até a próxima.